Olá galerinha! Hoje eu estou aqui pra dar um recadinho Hiper, ultra, big, mega, power legal Que é... Vai ter VEDA no canal! Uuuuh! Pra quem não sabe o que é VEDA É vídeo todos os dias No mês que começa com A Como? Abril e Agosto E nesse mês de Abril Vai ter VEDA no canal! Galerinha, vai ter vídeo todo dia Às 6h30 da noite Então fica ligadinho no canal Pra não perder nenhuma novidade Porque vai estar muito legal Galerinha, se você está gostando desse tipo de vídeo Eu vou deixando o seu like Se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Porque está super legal Então bora lá! Hoje vai ser a continuação do vídeo do Vale dos Dinossauros Vocês acham que eu consegui ir até o final E não desistir no meio do caminho? Então fica aí no vídeo pra você saber Amanhã eu estou aqui de volta! Uuuuh! A Duda está com medo Galerinha, a Duda está com medo dos dinossauros Vem cá, Dudu Acompanha ela aqui pra ela poder mexer Pra ela poder mexer, pra ela ver Galerinha, olha esse tiranossauro Rex Que perfeição O rabo dele se mexe O bracinho dele se mexe A Duda está com medo dos dinossauros, galerinha Cara, que lugar maneiríssimo Olha, volta o telefone do papai Ele está com medo do telefone do papai, Duda Olha, galerinha Que maneiríssimo Gente, olha ali na frente Já está vendo o outro Ai, que sujo você Vamos ver Ô, gente Olha, eu estava com medo Porque eu nunca vim aqui Depois tem coragem de voltar naquele outro Tenho, ó Olha Uuuuh! Uuuuh! Gente, ele é um Steggossauro 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 Vai ali perto dele ali, Duda Gente, ele é herbívoro Vai lá, Duda, perto dele Calma Vai, Duda Calma Não, Duda, aqui perto dele, Duda Mais perto, Duda Mais perto, Duda Mais perto, Duda Hahaha Gente, o papai me mostrou Olha, o papai me mostrou Olha, o papai me mostrou Que tem esse sensorzinho Olha, ele piscou quando você passou Olha, ele piscou quando você passou Olha, esse sensorzinho aqui, ó Olha, esse sensorzinho aqui, ó Aí, olha Quando você passa Ele faz o barulho Ele se mexe E faz o barulho de dinossauro Olha, gente Eu vou mostrar a polícia Porque eu tava com medo Porque eu ficava passando Tudo é o outro ali, Duda Olha, o que come plantas lá no alto Uau, ele mexe a cabeça Vamos ver, papi Ai, gente Tem outro aqui, olha Eu vou tentar passar pelo sensor Aqui, ó Aqui, ó Passa no sensor, Duda Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha os dentes dele, galerinha Que fácil Ele tá com o olho fechado Ele tá dormindo Olha esse, no meio da árvore Querendo comer as plantas Olha o tamanho dele Gente, isso aqui é demais É muito lindo Ele é o que, Duda? Carnívoro Ele é um ceratossauro Ele é carnívoro Duda Ele vai te morder todinha Olha, se ele me morder Eu mordo ele também Então vamos ver o outro Vamos ver o outro Gente, aqui é um vale Muito incrível Mãe, deixa eu falar aqui rapidinho Gente, teve um menininho Mãe, deixa eu falar aqui Rapidinho É porque vem outras pessoas aqui também Pra conhecer, não é só, gente? Óbvio, né? Aí, teve um menininho de três Sei lá, quatro Três ou quatro E ele passava normalmente Como se nada E a Duda no começo Ficou com um pouquinho de medo Dos dinossauros Medo É o do outro lado, Duda Que alguém passou no sensor Tem mais gente passando por aqui Ô gente, o dinossauro Rex Eu fiquei com mais medo É porque Ele é muito grande Calma aí, deixa eu só falar um negócio É porque ele piscava o olho e mexia Muito maneiro aqui Muito maneiro Você vai passar? Deixa eu ver Vai, vai indo, vai indo Vai filmando ela, Bela Ah não, vem cá comigo Não, não toma susto não Vai Você sabe que é de plástico Vai Vai indo Você vai passar por um sensor Que tá ali na frente Ali, olha Vai, Dudu Vai, filha Vai, filha O sensor tá aqui, ó Pretinho ali Tá vendo? Aqui, o sensorzinho aqui Tá Vai, filha Ai, que lindo Um dinossaurinho saindo do ovo Gente, ele é... Ai, que escuro Ai Quando eu cheguei, ele passa Do ovo escondendo Aqui, ele é herbívoro Ele tem 60 quilos Ele é um filhote de tricerotapo Triceratapo Mãe, tapo Cadê o seu sensor? Ah, sem fale Eu vou passar pulando Cadê? Cadê? Gente, tem outro pelo meio do mato Olha Olha Ele mexe a cabeça É um velocirapto esse Ah, o velocirapto Ele é rapidinho É ruim Se a gente correr Ai, que lindo A mãe com o filhotinho Gente Olha Com o filhotinho Olha Olha que lindo Duda Ele tá protegendo o filhotinho Ele tá protegendo o filhotinho Vai ali perto Pra você falar isso Apoio É Por que ele tá fazendo esse barulho, Duda? É ele É a mamãe Do que ela tá com o filhinho Ela tá protegendo o filhotinho Sim Gente, eu tô tentando falar alto Porque o barulho dela é muito forte Galerinha, olha o tamanho desse dinossicôr Nossa Cara, ele é muito grande É muito bonito Então, galerinha Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se me acharam, deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah, também não esqueçam de me seguir nas redes sociais Ficam no início do vídeo Se inscrevam no canal Ai, dois dinossauros Vocês me assistem Tchau, tchau Até o próximo vídeo E o que você achou aqui do parque do dinossauro, Duda? Legal Olha pra cá No começo ela ficou chorando um pouco, galera É porque ela ficou com medo Porque parece mesmo dinossauro de verdade E esses barulhos são assustador Gente, mas eu não sou medrosa não Me desculpa Eu posso botar a mão? Pode Ah, Duda botou a mão no dinossauro Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura E para assistir outros vídeos Tchau E para assistir outros vídeos Tchau